Aia, DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Conheci ela na igreja rezando a oração Toda alegre e sorrindo, dançando várias canções Depois que eu passei um sufoco no inferno Tenho mais fé em Deus, muito prazer, sou sincero Ela sorriu na minha cara e não acreditou No seu peito eu sinto todo o seu amor Que bate bem mais forte que o ronco do motor Além disso tem hype, gosta de perfume Menina propaganda das lojas e manicure Um milhão de seguidor é seu fã no Instagram Querida com você, eu viajo numa van Direto pra Amsterdã ou pro Rio de Janeiro Você gosta de praia, eu gosto de fazer fumaça Em uma tarde ensolarada com bastante água gelada Tem salgada e apura, 100% extraída Da planta cana de açúcar, abastece até um fusca Mas eu não preciso disso, só preciso de você Se você casar comigo pra sempre vamos viver Acordando na cama, assistindo a TV Ventilador está virando, o wi-fi está estourando Vou jogar lá no Youtube um Charlie Browns oil de lula 11 horas da manhã, começo a preparar O almoço tá ligada, o mestre já acordou Aqui é reina culinária, não posso lavar a louça Tenho uma mão de moça, mais tarde uma massagem Pra você minha gatona, meu pescoço até o umbigo Chegando no seu ouvido falando No tom baixinho, vai pedindo no iFood Dois lanches com Coca-Cola, enquanto eu bolo um fininho Deixando a noite gostosa, vou ficando mais tranquilo Isso é tudo que eu preciso Meio quilo de maconha e uma caixa de seda Completar minha alegria com você a vida inteira DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas O terror dos modinhas